Salve, salve, Bitcoin-heiros! Aqui continuando com a nossa série de privacidade das ferramentas Samurai. Aqui eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que se chama Sentinela, que só observa. É isso aí, o seu companheiro online para o seu storage, para o seu armazenamento cold e offline de Bitcoin, para Android também, infelizmente, se você usa iOS, só tem para Android por enquanto, e acredito que sempre será assim, enfim, Sentinela é uma carteirinha que você não pode fazer nada com ela, não pode enviar transações, você simplesmente pode depositar e observar, ela serve, por exemplo, se você está fazendo OTC, ótima ferramenta, se você está fazendo OTC, você tem aí os seus endereços, você fala aqui, pode depositar aqui, depositou, você vê o pau, paga, ou paga, deposita, mas você não está com as suas chaves privadas, você só está observando aí a sua carteira, vendo que foi depositado, confirmando o depósito, monitorando a carteira e criando endereço aí on the go para o seu cold storage, você não precisa ter acesso às suas chaves privadas, as suas chaves privadas ficam sempre privadas, né, você faz tracking, monitoramento, né, dos seus wallets, offline, cold storage, paper wallet, sem nenhuma chave privada, e ele é baseado em chave pública, no XPub ali, o IPub, nas suas chaves públicas, que você adiciona aí nessa carteirinha, nesse Sentinela, né, que é apenas um watch, apenas para observar os seus endereços, e observar os seus endereços, é isso aí, você então pode observar, ele também tem dentro da carteira a possibilidade de você enviar uma, fazer uma transferência, ou seja, você pode usar ele tanto para observar, né, como para também simplesmente receber aquele hex, uma transferência em hex, uma transferência assinada, né, em hex, e fazer a transmissão dela para a rede, também, sem acesso a nenhuma chave privada, tal, tudo mantido, né, fora, só para você realmente acompanhar a sua carteira, é, ter ali uma forma de criar novos endereços para depósito, e receber, receber, basicamente, receber bitcoins na rua, sem ter que andar com uma carteira, com a sua carteira. E aqui ele fala, ó, também fazer o broadcast das transações da sua carteira offline, né, você pode fazer o push, envio, né, de transações offline para a rede bitcoin, ou seja, você poderia ter uma carteira dessa aí, simplesmente, remotamente, remotamente, para fazer push de transações, né, e fazer o monitoramento dessas transações, ver que essas transações, a transação que você fez, push, é, foi realmente para a sua carteira, é, para a sua carteira, ou para a carteira que você está monitorando, não necessariamente precisa ser a sua carteira, você precisa ter um XPUB, você pode também monitorar um endereço. É isso aí, galera, é uma forma, né, de manter um, um gap aí, entre o seu, sua carteira code, e também manter um controle, aí, sei lá, se você, é, está em dúvida, se a sua carteira está lá ainda, e não quer abrir ela, não quer buscar ela, não quer estar o tempo inteiro, sei lá, checando uma vez por mês, é só o seu code storage, para ver que está tudo lá, né, que ninguém roubou ela, porque vai saber, né, alguém pode roubar o seu code storage, se está tão bem guardado, ou está longe de você, enfim, é, você pode usar isso aqui para, né, ter um, manter um certo controle, ver que não, não há nenhum movimento, né, e colocar um alarme, aí, se houver algum movimento em carteiras que não deveriam ter nenhum movimento. tanto, é a sua sentinela, por isso eu chamo a sentinela aí, porque está, né, observando aí, uma forma de você, eh, fazer a sua segurança, da, segurança da sua carteira code, né, manter, né, um olho, um sentinela de olho nela. É isso aí, bicho conheiros, mais uma ferramenta aí, da Samurai, e até a próxima. Tchau! Obrigado.